Nobres colegas vereadores, vereadora, meu amigo, meu irmão, doutor Cristóvão Souza Barros, companheiros e companheiras, boa tarde. É um momento de alegria para essa comunidade em receber o benefício desse tamanho. O futuro daqueles que adentram a este prédio agora reformado. Nesse momento eu quero parabenizar a essa comunidade por essa grande obra, parabenizar a família do seu Francisco Apolônio. E não poderia deixar de agradecer ao seu prefeito por também ter concluído essa obra. Deixar aqui registrado que a partir desse momento eu também faço parte desse grupo, dessa comunidade. Para mim, que também não votei, estou aqui para contribuir. Dizer que eu também tenho um sonho de ver esse município crescendo a cada dia. Por isso estou aqui, junto a esse grupo pedindo. Prefeito, a cada dia, trabalhe mais. O que Vossa Excelência tem feito é pouco para esse município tão sofrido. Todas as vezes que você fizer uma obra a bem da comunidade, aquilo que for correto, conta com o meu apoio. A partir de hoje, continuem a luta em uma batalha. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, meu grande vereador, meu amigo. Eu quero saudar aqui a presença do nosso ilustre companheiro, amigo, irmão. E também quem se preocupa, né? O Brasil aqui. Doutor Cristó, uma salva de top, doutor Cristó.